E aí galera, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, bem vindos a mais uma live com o Fabrício, hoje o nosso papo vai ser demais, é incrível, mão na massa pra gente não ter erro no processo de prescrição do treino intervalado de alta intensidade, já cola aqui, clica aqui no aviãozinho, manda pros seus colegas, pra galera que você acompanha porque você já veio ontem na live, viu que a gente tá trabalhando com temas relacionados ao treinamento intervalado de alta intensidade e a gente vai desenvolver temas relacionados ao HIIT que são altamente relevantes para o cotidiano do profissional de educação física e de quem também curte prescrever exercício físico, então vem comigo porque a nossa live é incrível, já dá um print aí, coloca nos teus stories, traz a galera pra cá, clica no aviãozinho aí, manda ver, diz aí pra mim da onde você é, que eu tô louco de vontade de saber, acabei de ver que a Chay tá na área, bem vindo a Chay, Marcelão, beleza, bem vindo aí também, fica super à vontade, Claudinha, nossa um monte de gente que eu conheço colando aí, bah que felicidade poder ter vocês presentes aqui nessa atividade de hoje que me deixa extremamente feliz, muito, muito, muito feliz mesmo, então conta pra mim aí, valeu físio, Belém, Suzane, Belém, Aracaju excelente, Itajaí, bem vindos, Rafa, tudo bem? Rio de Janeiro, Niterói, papai, agora Rafael Moji, já lutei muito em Moji, hein? Apanhei e bati demais em Moji, um lugar impressionante aí que eu conheço, muito legal também, professor Jefferson, demais, Sergipe, pô, conheço demais, gosto muito, muito bem-vindos, muito bem-vindas pra nossa live, a nossa live hoje tem diferentes tópicos, a gente basicamente vai começar a falar sobre estrutura do RIT e só aqui a gente já vai ficar um tempão, estrutura do RIT, então a gente vai avançar depois de estrutura para a parte do que é chamado de densidade ou relação de esforço-pausa, uma outra variável extremamente importante no treinamento de alta intensidade e dependendo de como o fluxo da nossa atividade for, a gente vai discutir sobre frequência semanal Errei o S, hein? Pra quem não sabe, eu tô escrevendo de trás pra frente aqui, então de vez em quando uma letrinha vai dar ruim, lembrando que eu não sou analfabeto e nem tenho, como chama? Esqueci agora que troca lá as paradinhas das letras, fugiu da minha cabeça e do meu script, e aí a gente vai conversar sobre 4, duração da sessão, bora trazer esse povo pra cá, acorda teu amigo, a tua amiga aí, quem tiver bobeando 10 horas da noite é hora de tá no pau ainda, manda vir pra cá pra gente poder trabalhar com treinamento intervalado de alta intensidade, clica aí, dislexia, valeu, clica aí no aviãozinho aqui embaixo, ó, traz o povo pra cá, meu, frequência semanal, duração da sessão... E aí, acho que deu, né? Deu de conteúdo, não deu não? Lembrando que a gente tá aqui na nossa vibe pra conversar sobre treinamento intervalado de alta intensidade e que a gente tá prestes a abrir a turma 3 do treinamento HIT 10P, 10 passos pra você dominar a prescrição do treinamento intervalado de alta intensidade com competência e segurança. Se você ainda não faz parte do nosso grupo do WhatsApp, cola aqui agora, é só clicar no link na minha bio e entrar no grupo do WhatsApp, porque amanhã a gente vai revelar uma oferta que é imperdível, uma sequência incrível, com 10 bônus diferentes e duas letras, você vai economizar, vai poupar mais de 4 mil reais com os nossos descontos, tanto nos bônus quanto no treinamento HIT 10P, que tem 10 módulos incríveis, mais de 25 horas de aulas pra você aprender de verdade sobre treinamento intervalado de alta intensidade. Nada de papinho, conversinha, né? Dois, três assuntinhos, não. Entrego tudo sobre treinamento intervalado de alta intensidade, mas eu preciso que você venha comigo no grupo, porque é lá no grupo do WhatsApp que eu vou divulgar todas as informações amanhã, 7 horas da manhã e o grupo fica aberto durante o dia pra você tirar dúvida, interagir, se sentir com segurança, não comprar na emoção, né? Mas de fato entrar de cabeça no treinamento HIT 10P na turma 3, que vai ser extremamente interessante e eu tenho certeza que você vai curtir demais estar com a gente durante essa trajetória. Eu vou desabilitar aqui os comentários para que você tenha uma visão de melhor qualidade da imagem e que isso facilite a sua compreensão, beleza? Então vem comigo que aqui vai ser demais hoje e a gente vai começar a falar sobre a estrutura do HIT. Na minha opinião, você já deveria dar um print nessa tela, porque, meu, tá numa terça-feira, 10 horas da noite, empolgado, estudando, é pra quem quer ser diferente. Então, ó, pay, print aqui nessa tela e posta nas tuas redes, porque eu tenho certeza que você quer ser diferente. É, e pra fazer diferente, de fato, tem que ser diferente, saca? Então, a gente vai começar a conversar sobre a estrutura da seção. A estrutura da seção de HIT. A estrutura da seção de HIT. A gente pode avaliar a estrutura da seção de diversas formas, né? A gente pode considerar a estrutura da seção a partir de diferentes estratégias, mas pra gente não errar na prescrição, a nossa estrutura tem que ter no mínimo quatro partes diferentes. Quatro partes diferentes. Isso aqui é sabedoria de quem estuda HIT e aplica. Aplica com atleta, não atleta, doente, saudável, mulher, homem, idoso, adulto, criança, lutador, jogador. Então, vem comigo, porque a estrutura da seção determina o sucesso do desfecho em longo prazo. Primeiro elemento essencial da seção de treino no HIT. primeiro elemento essencial, um aquecimento adequado. Um aquecimento adequado. Tem gente que entra na sessão já e vai direto pra parte principal. Dá ruim. Dá ruim porque o cara quebra no começo, se sente mal no começo da sessão, não atinge valores altos de frequência cardíaca, de consumo de oxigênio. E aí, infelizmente, o sucesso fica em segundo plano, porque a gente não vai ter, obviamente, uma sessão de alta qualidade. Então, um ponto essencial é começar com um aquecimento adequado. O que é um aquecimento adequado? Normalmente, um aquecimento tem mais ou menos de cinco, né? Eu prefiro sete a dez minutos. E além disso, antes de entrar na parte principal, o teu aluno tem que ficar aproximadamente metade do tempo acima. Vamos ver se aqui é o sinal de mais. É o sinal, não, é o sinal de menos. Então, ó, acima, então tem que fazer o sinal de menos. Acima de 70% da frequência cardíaca máxima. Pelo menos metade desse tempo aqui, acima de 70% da frequência cardíaca máxima. Cara, tem um aquecimento que eu vou compartilhar com vocês, que eu acho que ele é muito muito, muito, muito legal, né? A gente divide, eu particularmente começo, é, uns dois minutinhos lá de contínuo pra começar a ganhar intimidade com a sessão. E aí, depois, eu divido em cinco minutos. Um, dois, três, quatro, cinco minutos. Um, dois, cinco minutos. Um, dois, um, um minuto, quatro e um minuto, cinco. Aqui a gente vai fazer no minuto um, cinquenta segundos leve, mais dez segundos fortes. Segundo dois, o minuto dois, quarenta e cinco, 5 segundos leve, mais 15 segundos fortes, terceiro minuto, 30, 40 segundos, tô pensando pra frente também, leve, mais 20 segundos forte, quarto minuto, 35 segundos leves, mais 25 segundos fortes, então o quinto minuto, 30 segundos leves, mais 30 segundos fortes, esse aqui é um aquecimento que eu curto demais fazer, né, e indicar pras pessoas fazerem, porque a gente já vai colocando o organismo num modelo de esforço intermitente, né, progressivo, forte não é ao alto, né, é simplesmente 16, 17, na escala 6, 20 de Borg, isso já ajuda a gente a entrar no clima do treino, esta é a parte 1, normalmente o aquecimento eu divido em duas partes, os primeiros dois minutos iniciais, eu prefiro que seja o aquecimento geral, se for o caso, é dois, três minutos iniciais geral, agora, este aquecimento aqui, ó, pra mim, deve ser um aquecimento específico, então se o cara vai pedalar é na bike, se vai correr é na esteira, se vai lutar é com disputa de pegada entrando golpe, a gente tem aqui dois momentos de aquecimento, o aquecimento geral e um aquecimento específico, passar dessa fase aqui de aquecimento, tem uma parte super importante, que é a parte 3, a parte 2 aqui, ó, eu curto sugar aqui no aquecimento de modo progressivo, porque depois eu vou fazer uma recuperação, eu saio do aquecimento, e entro numa recuperação que normalmente vai ter aí de 2 a 3 minutos, Fabrício, pra que que serve essa recuperação? Essa recuperação serve pra reduzir a fadiga muscular e manter a temperatura corporal alta, então eu diminuo a frequência cardíaca, diminuo o consumo de oxigênio, diminuo a fadiga, né, eu recupero a habilidade da musculatura a produzir ATP, mas eu ainda mantenho a temperatura muscular, a temperatura corporal, né, isso também contribui pra eu manter a concentração de lactato alta, né, e aí quando eu vou entrar na parte principal, frequência cardíaca e consumo de oxigênio sobem mais rápido, ao subir mais rápido a gente consegue passar períodos mais longos em alta intensidade, então normalmente eu coloco uma recuperação aqui de uns 2 minutos, né, chacoalha a água na boca e explica como vai ser a parte principal, é, pra mim os atletas, quem treina não pode ser só o cara que fica dando cabeçada na parede, né, a gente tem que conseguir ensinar, explicar, pra que isso gere autonomia, confiança, reciprocidade, empoderamento com a prática e quando você falar vai, o cara vai sem medo, porque ele sabe que ele vai ter períodos de recuperação, ele sabe que você não quer só sugá-lo, mas que você quer extrair o melhor dele na parte a seguir, que é a nossa parte principal. E aí, depois a gente vai falar da parte principal daqui a pouquinho, tá, e aí depois a gente tem a gente tem, é, a parte 4, né, que a gente chama de a parte 4, que é a volta à calma, volta à calma. Certamente você já passou por treinos que você começou a fazer alta intensidade, alta intensidade, opa, essa crase tá errada aqui, ó, essa crase é pro outro lado, né? Então, certamente você já fez treinos em alta intensidade, já trabalhou aí em esforços de alta intensidade e aí quando termina a sessão, você tá todo zoado, começa a passar mal, sabe quando o olhinho vai fechando, né, vai dando uma moleza, vai escurecendo assim, e aí isso é um indicativo de que a tua volta à calma tá inapropriada ou tua recuperação tá inadequada. Por quê? Por que a gente descolocar um esparadrapo? Por que que eu não lido muito bem com o erro? Por que que isso acontece? Porque a gente, quando faz um esforço de alta intensidade, ó, ficou top, né? Quando a gente fica arrasco demais, quando a gente... Se gostou do meu Liqui Paper aqui, dá um coraçãozinho pra mim, meu. Se você gostou do Liqui Paper, dá um coraçãozinho pra mim aí. Então, obrigado, um coraçãozinho mesmo, né? Clicou uma vez ali, puu! Então, o que acontece? Quando a gente faz o esforço de alta intensidade, a gente aumenta muito a atividade simpática, libera um monte de adrenalina, aumenta a frequência cardíaca, consumo de oxigênio, saca? O sistema simpático tem uma atividade extremamente elevada. Quando você para o treino, você diminui substancialmente a atividade simpática e aumenta a atividade parasimpática. Se esta troca é realizada de modo muito abrupto, né? Se ela é realizada de modo muito intenso, muito brusco, a gente tem o que é chamado de síncope simpato vagal. E aí a pessoa pode passar mal, né? O lábio fica roxo, sua frio, começa a dar vontade de vomitar, às vezes dá um desarranjo gastrointestinal, né? A gente chamava lá em Campinas de piriri, dá uma caganeira. Então, a gente tem no processo de prescrição do HIIT um período de volta calma que é bastante importante e tem um componente adicional nesse contexto. Quando a gente fala da prescrição do treino intervalado de alta intensidade, a gente, em idosos, acaba tendo que realizar uma volta calma um pouco mais longa, de aproximadamente 10 minutos. Porque o treino intervalado de alta intensidade em idosos pode contribuir para uma perda transitória do equilíbrio e essa perda transitória do equilíbrio acaba por aumentar a chance de um idoso cair, né? De desequilibrar e ter algum tipo de impacto com o solo. Então, a gente coloca uma volta calma um pouco mais longa até passar este efeito que é temporário. E aí, então, a pessoa pode ir embora com tranquilidade, né? Com segurança para a sua casa, para poder realizar as suas atividades subsequentes. Então, agora a gente vai discutir da parte principal, beleza? Aqui na parte gostou, ficou bonito? Se deu bonito aqui, dá um printzão aqui, ó. Para você guardar esse modelo de aquecimento, né? E já poder experimentar amanhã. Experimenta amanhã esse tipo... Pau, uma baita atividade! Experimenta amanhã esse tipo de aquecimento, amanhã, e me marca no teu Stories. Quem topa fazer isso? Clica no coração aí para mim. Quem topa? Experimentar esse aquecimento aqui amanhã e me marcar no Stories. Cara, vai ser um prazer enorme poder ver você fazendo e ver se deu certo. Marca lá e aí me marca no Stories e me conta como foi. Beleza? Já vi aí que tem uns 5, 6 que vão topar essa brincadeira. E eu também vou fazer isso daí. Vou postar no meu Stories lá para a galera ver o meu aquecimento de 5 minutos aí sendo feito deste modelo aqui, ó. Bom, quando a gente fala da parte principal, né? A parte principal da sessão... A gente precisa trabalhar com diversas variáveis. Quais são as variáveis que a gente trabalha na parte principal? Vamos conversar aqui sobre as variáveis que a gente trabalha na parte principal do treinamento intervalado de alta intensidade. Então, o primeiro grupo de variáveis diz respeito ao esforço. Ok? Diz respeito ao esforço. A gente tem aqui as variáveis que dizem respeito, ó, ao esforço. Ok? Variáveis que dizem respeito, né, ao esforço. As variáveis que dizem respeito ao esforço. Primeira variável que a gente considera na prescrição do HIIT é a modalidade. Modalidade. O que que é a modalidade? É o tipo de HIIT que vai ser feito. Se vai ser feito na bicicleta, na esteira, no elíptico, na corda naval. Se vai ser feito na airbike, com polichinelo, seal jack, skipping, medicine ball, kettlebell. Então, a primeira variável é modalidade. E é importante a gente saber a modalidade, porque senão alguém vai chegar pra ti e vai falar assim, cara, eu quero que tu prescreva HIIT pra mim. E aí você vai olhar pra pessoa e vai falar, não, tu tem artrose, você não pode fazer HIIT. Porque o HIIT em pessoas com artrose pode prejudicar... O HIIT em pessoas com artrose pode prejudicar as articulações. Ah, tu é obeso, então tu não pode fazer HIIT porque tu é obeso. Cara, isso tá errado. Tá errado porque quando a gente escolhe a modalidade, a gente de esforço, a gente já está considerando o indivíduo e as suas características. O outro parâmetro que a gente considera... Então, o primeiro é modalidade. O segundo parâmetro que a gente considera é a duração. É a duração do esforço. Então, quantos segundos a pessoa vai se exercitar em alta intensidade aqui em cima? Quantos segundos? Isso é a duração do esforço. 10, 15, 20, 25, 30, 35 segundos? 2 minutos? 4, 8 minutos? Então, depois que a gente tem estes dois parâmetros, estas duas variáveis, que a gente vai para... a intensidade... do esforço. Cara, pensa comigo, se eu estou entregando tudo isso de graça para você aqui, super na parceria, porque eu quero que você aperfeiçoe a sua compreensão sobre treino intervalado, imagina dentro do treinamento HIIT 10P. Só para você ter uma ideia, estes parâmetros aqui, eles são desenvolvidos em nove aulas, nove aulas diferentes. Porque eu aprofundo cada um desses aspectos por tipo de ergômetro e equipa... Cara, assim ó, a gente destrincha. Mas para você fazer parte desse treinamento, a turma 3 vai ter as suas inscrições na quinta-feira, depois de amanhã. Tu tem que entrar agora no grupo ali do WhatsApp, porque é no grupo que eu vou fazer as inscrições das pessoas. Aí a gente tem, então, a terceira variável que está aqui, que é a intensidade. Então essa intensidade, ela vai ser prescrita com base em parâmetros fisiológicos, por exemplo, frequência cardíaca, VO2, PSE, ou em parâmetros mecânicos, né? É como, por exemplo, a IVVO2, que é a intensidade associada ao VO2 máximo, a máxima velocidade de sprint, são parâmetros mecânicos da prescrição da intensidade do período de esforço. Aí a gente vai ter a recuperação. Quando a gente fala da recuperação, a gente está falando de uma variável que está... Aqui, ó, o tipo da recuperação. Então a gente está aqui, ó, falando de recuperação, beleza? Isso aqui é a recuperação do treino intervalado de alta intensidade. E a gente também vai trabalhar com três variáveis. A primeira variável da recuperação é a modalidade. Então, por exemplo, a recuperação vai ser ativa ou vai ser passiva? A recuperação ativa tem alguns benefícios. A recuperação passiva tem outros benefícios. Ambas são importantes. Para você ter uma ideia, a gente discute sobre isso aqui nos nossos projetos. E muitas vezes a gente nem muda o tipo de HIIT. Só de mudar o tipo de recuperação já gera efeitos fisiológicos distintos do treinamento. Aí a gente tem, então, aqui a modalidade. Aí o outro parâmetro relacionado à recuperação é, obviamente, a duração. da recuperação. E aí fica uma dica, assim, ó, preciosa para você que, basicamente, vai ser a seguinte forma. A pessoa é iniciante. Para você não errar, coloca um bloco de esforço e dois blocos de recuperação. A pessoa é intermediária Tu coloca um bloco de esforço por um bloco de recuperação. A pessoa é avançada Você coloca dois blocos de esforço por um bloco de recuperação. E aí a gente tem aqui, então, a duração a duração da recuperação. E a última variável da recuperação é a intensidade. Então, se a nossa recuperação for passiva, a gente só precisa saber se ela vai ser na mesma posição corporal em outra posição corporal. Fez o hit sentado, vai recuperar deitado, por exemplo. Isso tem parâmetro de ajuste. Ou, se ela é ativa, bom, ela é com o mesmo segmento corporal? Ela é com outro segmento corporal? Qual é a intensidade? Com base no percentual da IVO2 ou a frequência cardíaca ou a velocidade no linear anaeróbio qual é a intensidade da recuperação? Então, nota agora aqui, ó, rapidamente. Você tem que entender que só pra definir essas coisinhas aqui, esforço e recuperação, a gente precisa manipular seis variáveis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis variáveis. Aí alguém chega e fala não, hit é 30x30, rapidão lá. Por favor, né? Tem um ditado que eu aprendi lá na faculdade com o meu orientador que é assim, ó, competência não se improvisa e custa caro. Competência não se improvisa e custa caro. Se a pessoa tá prescrevendo um treino muito rapidinho, muito simplesinho, competência não se improvisa e custa caro. Se você quer ter algo de qualidade, você tem que pagar caro. Não tô falando dinheiro. Eu tô falando investimento, tempo, esforço, dedicação. Coisas boas não vêm rapidamente. Elas demoram pra ser construídas. Então, a gente tem mais cinco variáveis aqui. Mais cinco variáveis relacionadas a séries. Que é um negócio que quase ninguém sabe. Um monte de gente pensa que hit é treino de série única. Ah, se eu fizer cinco sprints, por exemplo, de um por um, tá bom. Cara, isso é o maior absurdo que existe. A gente trabalha, por exemplo, com um modelo de séries que a gente usa o RAST no HIIT. Que é o Running Based Anaerobic Sprint Test. Que é o teste de corrida anaeróbico de sprint. Então, a gente trabalha com seis sprints. Os modelos com séries são altamente eficazes na planificação do treino intervalado de alta intensidade. Então, a gente tem seis variáveis relacionadas a esforço e recuperação e mais cinco variáveis relacionadas a séries. Não dá pra você achar que HIIT é 20, 10 e 30, 30. A gente precisa desenvolver competência nesse sentido. E quando a gente fala da... Quer fazer um print? Gostou da tela? Ficou lindona, né? Olha aí. Faz um print aqui, ó. Só não esquece de marcar, por gentileza, o Fabrício lá pra eu saber que você tá comentando aí se gostou ou não. Marca lá e coloca a hashtag live com o Fabrício. Então, a gente vai rodar aqui, beleza? Trocar o slide. Vamos trocar o slide aqui. Então, quando a gente fala o segundo ponto diz respeito a esforço e recuperação. a gente vai falar sobre esforço-relação de esforço-pausa. Relação de esforço-pausa. O que é a relação de esforço-pausa? A relação de esforço-pausa diz respeito a quantos blocos eu vou ter de cada um desses componentes na prescrição do meu treino intervalado de alta intensidade. Então, por exemplo, eu posso ter assim, ó. Dois blocos de esforço por um bloco de recuperação. Por exemplo. Então, isso aqui é a relação de esforço-pausa dois para um. A gente pode ter uma relação de esforço-pausa de um para um. A gente pode ter uma relação de esforço-pausa de um para dois. Como eu disse anteriormente, aqui a gente vai normalmente usar iniciantes, intermediários e avançados. Mas não para por aqui, né? Por exemplo, nos treinos de sprints repetidos, nos treinos de RST, a gente trabalha com relação de esforço-pausa de até um para onze. Um bloco de esforço, um bloco de esforço para onze blocos de recuperação. Mas, Fabrício, onze blocos... cara, tu não sabe o que está pensando. Aqui, a gente tem um modelo de treino altamente potente para a melhora da aptidão física. E esta relação de esforço-pausa, quando realizada de modo correto, gera implicações fisiológicas absurdas para a melhora da aptidão física. é, por exemplo, os treinos de sprints intermitentes, a gente tem relações de esforço-pausa de um para nove. Então, não é necessário que seja mais forte aqui, mais tempo aqui do que aqui para ser mais eficaz. Isso é tipo de HIIT dependente. é tipo de HIIT dependente. Então, a gente tem diversas organizações. Eu vou dar um exemplo de fracasso na relação de esforço-pausa. Existe um artigo super famoso no mundo, que é um artigo da Kiren, da Shelley Kiren e colaboradores, que ela fala que HIIT não é bom para a redução da gordura corporal. E o que é bom de fato é exercício contínuo moderado. Aí, tu para para ler o artigo da Kiren e ela basicamente trabalha assim, ó, 30 segundos a 120% da IVO2 e recuperar. Então, aqui é o esforço. 30 segundos de esforço. E aí, ela coloca na recuperação olha que absurdo. Olha que absurdo. de 1 de 1 para 6, certo? Aqui, ó, um bloco deste cabe 6 vezes aqui dentro, né? 3, 6, 9, 12, 15, 18 aqui dentro. E aí, o que acontece? Esse estudo, se você for analisar metodologicamente, é o estudo com melhor qualidade metodológica no mundo sobre treino intervalado de alta intensidade. O problema é que ele é um tipo de prescrição de HIIT de baixa qualidade. Sabe por quê? Se tu quiseres trabalhar com um esforço de 30 segundos por 3 minutos, isto aqui deveria ser maior que 150 por cento da IV-O2. A gente tem estudos e tabelas mostrando correspondência entre duração e intensidade do esforço. E aí, a recuperação estaria ok. Isso aqui poderia de 150 até 180 por cento da IV-O2 que estaria ok. Ah, mas não, Fabrício, eu não quero mudar isso aqui. eu não quero mudar essa intensidade. Não tem problema. Mantenha aquela intensidade, só que aí deve fazer igual o estudo lá do Matsu que a recuperação não foi de 3 minutos, mas a recuperação foi de 15 segundos. Ou seja, no estudo original da Kirin está mais ou menos assim, um bloco de 30 forte e aí 3 minutos de recuperação, um outro bloco de 30 forte, mais 3 minutos de recuperação, um outro bloco de 30 forte, mais 3 minutos de recuperação. isto aqui, se quiser fazer assim, não tem problema, mas eu tenho que aumentar de 120 para 150, 160, 170. Se você não quer aumentar para esses valores, então tem que trocar a estratégia, senão a relação de esforço e pausa está inadequada. E aí uma possibilidade plausível é a que eu vinha falando anteriormente, a gente pode fazer assim, mete o esforço de 30, uma recuperação de 15, um esforço de 30, uma recuperação de 15, um esforço de 30, uma recuperação de 15. Trabalha, por exemplo, com 5 destes, 5, que vai dar 1 minuto, 2 minutos, 2 minutos e meio, 3 minutos, 3 minutos e meio, vamos meter aqui 3 minutos e meio, pronto, 5 minutos. Então a gente tem agora uma série que está aqui 30 forte por 15 fracos. Eu não estou falando aqui para quem não está afim de se aprofundar. Se você está achando muito complicado isso aqui, meu, é só vazar, saca? Aqui eu quero quem quer competência, quem quer profundidade, quem quer fritar a cabeça aprendendo o treino intervalado de alta intensidade, hein? Já fica o recado aí. Então a gente vai trabalhar aqui com uma série, né, com 6 a 7 sprints, E aí a gente vai fazer séries disso. Por exemplo, 4 a 6 séries disto, descansando 3 minutos entre as séries. Muito mais eficaz, muito mais sensato, muito mais correto, numa relação de esforço-pausa que faz muito mais sentido. E isso aqui só aprende quem entra para o treinamento HIIT 10P. Não é, se você está esperando eu falar 20, 10, tabata, 30, 30, esquece, né? Eu quero aprofundar no treinamento intervalado e que você vá para o teu trabalho e fale, cara, eu domino isso aqui. Eu sei fazer certo esse negócio. Tanto que um treinamento HIIT 10P não tem só teoria, tem um monte de roteiro prático. Você lê o roteiro e vai aplicando para ir aprendendo passo a passo do que você vai executar nos treinamentos. Isso te ajuda a ganhar mais segurança, mais intimidade com a temática. É extremamente importante que você desperte para essas características. E aí, eu gostaria agora de avançar em um ponto que é muito importante. Ai, meu, isso aqui está lindo. Bora fazer aí uma hashtag. Vou até meter ela inteira aqui, ó, hashtag live com o Fabrício, ó. Bora, dá um print aqui, me marca lá e fala assim, eu estou estudando HIIT de verdade. É isso que tem que fazer. Eu estou estudando HIIT de verdade. A gente tem que parar de achar que essa galera que fica enganando, que fica falando, ah, tá bata no aquecimento, tá bata na parte principal, tá bata no final para dar uma matada no treino. A gente não pode deixar que isso aconteça, saca? Entre profissionais. Quem é leigo? Bom, é leigo. Mas profissionais não podem admitir que outros profissionais pensem desse jeito. E aí eu gostaria de falar rapidamente dois aspectos, tá? Que eu acho que são bastante importantes. Eu não posso terminar a live de hoje sem ao menos mencionar esses dois aspectos. é frequência semanal e duração da sessão. Então, quanto à frequência semanal? Aspecto importante quanto à frequência semanal? Pergunta que vem direto. Fabricio, qual que é a quantidade de vezes ideal que eu faço hit? Cara, depende, né? Eu odeio falar depende no meu cotidiano, mas vem cá. Se você faz judô, jiu-jitsu, boxe, MMA, como é que eu vou falar que a frequência semanal adequada de hit é de cinco vezes por semana? Entende? Se tu joga futebol e futsal quatro vezes, como é que eu vou falar que é adequado fazer hit cinco vezes na semana? Se você não faz nada de treino, nada, como é que eu vou chegar pra ti e falar não, treinar só uma vez por semana é suficiente pra você não precisa fazer mais nada no mundo, saca? Então, assim, tem que tomar um pouco de cuidado, porque depende do contexto que a gente tá inserido. E aí, já pra amarrar o que eu acabei de dizer, qual que é a menor frequência semanal que os estudos testam com hit? Uma vez por semana. Lembrando que os estudos com uma vez por semana são estudos com idosos. E entre idosos, fazer hit apenas uma vez por semana diminui o percentual de gordura corporal e aumenta a massa livre de gordura. Além de também aumentar a potência anaeróbia. E qual é o tipo de hit que esses estudos fizeram? Seat. E não é um seat ao alt, é um seat com carga controlada. Muito da hora, eu explico direitinho ali no treinamento, é um baita de um seat, funciona muito bem. Aí a gente avança aqui, ó, Fabrício, pra emagrecimento, pra emagrecimento, o que que é melhor? Duas, três, ou quatro vezes? Eu vou te dizer, entre duas e três, três vezes é melhor. para emagrecimento, para emagrecimento, três vezes é melhor que duas. E quatro vezes é melhor que três e que duas. já existem evidências mostrando que uma frequência semanal maior é melhor para o emagrecimento, tá? Então, tá querendo dizer que se eu treinar todo dia, eu vou ter benefício maior? Cuidado. Toma muito cuidado. Por quê? Tem alguns trabalhos mostrando, se você treinar HIIT, cinco, a seis vezes na semana, você pode induzir o que a gente chama de over-reaching. Over-reaching. Dentre os indicadores de over-reaching, diminuição da quantidade de testosterona entre homens e queda no desempenho. Mas, Fabrício, então você quer dizer que eu não posso fazer HIIT todo dia? Não. Eu não disse isso. Nossa, lembrei do Igor Conterato. Igor, um beijo. O que eu disse é que você tem que tomar cuidado ao fazer isso. Por que cuidado? porque alguns trabalhos têm observado, tem pelo menos uns quatro trabalhos no mundo, que a gente consegue tolerar até nestas frequências aqui, a gente consegue tolerar até duas semanas. Então, o microciclo de choque é uma possibilidade. É uma possibilidade. Um período antes do período pré-competitivo de acúmulo de carga é uma possibilidade. A gente tem algumas estratégias que dá pra gente aplicar esse tipo de informação. Mas, depois dessas duas semanas com uma frequência semanal alta, é importante você entrar num microciclo regenerativo. e pra te ensinar isso, nosso último módulo do treinamento HIT 10P fala só de programação, planificação e periodização do HIT. Pra você saber todos esses aspectos, esse módulo é dedicado exclusivamente a isso. Fabrício, e agora, cara, duração da sessão. Quanto tempo deve durar a minha sessão de HIT? Bom, você já sabe que tem sessões que duram perto de 4 minutos. Então, tem treino que a sessão toda dura 4 minutos. Aí, você vai olhar e falar, não, mas tá, Fabrício, tem um livro do Martin Gballa, não é Gballa, pelo amor de Deus, é Martin Gballa, que é o livro One Minute, é, ou One Minute High Intense Interval Training, que é uma proposta que existe de fazer o HIT deste modo, 15 segundos, descansa, é, perto de 2 minutos, e faz isso aqui 4 vezes. E aí, se você somar 4 vezes 15, vai dar 1 minuto. Então, teria o treino de 1 minuto aqui. Só que, na real, é assim, né, 2 minutos e 15 vezes 4, que dá perto de 10 minutos. Né, então, não é exatamente um treino de 1 minuto, né, é um treino que tem aí, deixa eu colocar um pouquinho mais pra cá, aí, é um treino que tem aí perto de 4 minutos, né, de duração, desculpa, 8 minutos de duração, mas tem sessões de 4 minutos, e tem sessões que vão até 60 minutos. Ah, Fabrício, como eu sei, então, o quanto é suficiente? Essa pergunta é boa. O quanto é suficiente, né, qual que é, olha aqui, o volume adequado de HIIT? E aí, pra falar de volume, a gente tem várias estratégias, né, uma estratégia de volume, eu, pra você ter uma ideia, no treinamento HIIT 10P, eu explico 4 estratégias de volume, uma estratégia de volume, é você controlar na sessão de treino, o tempo que o teu aluno passa é acima de 90% da frequência cardíaca máxima, porque este tempo em alta intensidade é o indicador de melhora no VO2 máximo, e aí você vai ter uma variável que a gente chama de dose e resposta com efeito teto, isso a gente explica com detalhes ali no nosso treinamento HIIT 10P, e aí eu já tô chegando em direção ao fim do tempo, eu acabei de ver ali que vai estourar o tempo da nossa live, infelizmente, de qualquer sorte, eu gostaria de deixar claro pra você que a gente tem no treino intervalado de alta intensidade diversos aspectos relevantes e que hoje a gente trabalhou de um modo bastante interessante na minha opinião com estes quatro pontos de como não errar na prescrição do HIIT, se você gostou deixa teu like aí pra mim que eu vou ter o maior prazer de agora nesses últimos minutinhos bater um papo contigo e aprofundar essas questões, grande abraço do Fabrício e até a nossa próxima live com Fabrício tchau